eu costumo apertar esse cabeçote sem usar a chave de toque angular eu aperto com o grau aqui na mão mesmo eu faço o grau de 90 graus aqui ó eu coloco por exemplo aqui ó essa tabela aqui é do hb20 isso aqui que eu tô mostrando aqui é a cabeça do parafuso que ele não consegue completar uma volta quando você vai apertar ele ó você vê que a ele sai do zero ao 90 vem a 180 225 225 graus o máximo que ele vai não existe um torque que faz esse parafuso dar uma volta completa aqui no cabeçote é muito aperto sabe não consegue então aqui ó o primeiro torque é um quilo e meio mas o problema é que você não não achar torquímetro com um quilo e meio assim ó torquímetro normal assim ó os torquímetro normal de hoje começa com dois quilos pra você apertar com um quilo e meio tem que ser um torquímetro digital e nem todo mundo tem um torquímetro digital né então você aqui ó aqui começa do zero aqui ó aqui é um quilo aqui é dois então você controlando bem você consegue aqui dá um quilo e meio aqui ó bem devagarzinho aqui ó um quilo dois três com esse com esse de agulha seu químico de agulha aqui ó você consegue apertar um parafusinho que é até um quilo devagarzinho aqui ó tá aí depois você dá em graus então o torquímetro digital você tem até um quilo e meio mas esse torquímetro que a gente usa aqui não tem nenhum com um quilo e meio até o torquímetro de retífica já começa com dois então esse esse aperto eu já dei um quilo e meio nele ó um e meio tá vendo aí vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz lá pra eu conseguir dar esses primeiros 90 graus segundo terceiro dependendo vai depender da marca da junta depende da marca da junta tem junta que tem uma tabela tem junta que tem outra tabela tá ó eu faço assim ó eu eu coloco um quilo e meio no no parafuso coloco um quilo e meio no parafuso depois eu marco a cabeça do parafuso aqui ó esse parafuso quando ele chegar aqui nesse canto aqui ele deu 180 graus ó daqui aqui com ele chegar aqui ele deu mais 90 graus então você consegue calcular o aperto em graus apertando os parafusos aqui com a chave normal ó o mais difícil é você dar 45 aqui nesse outro e outro aqui mas você consegue ó todo marcado os parafusos aqui ó marcado ó tá vendo tudo que fica na frente ó todos os parafusos estão marcados ó tá aí que acontece você vai dar aqui 90 graus aqui nesse parafuso aqui com essa chavinha aqui você vai dar 90 graus nele como que você vai dar 90 graus a peça está aqui pode pôr aqui assim essa peça quando chegar aqui deu 90 graus vou dar 90 graus aqui está reto aqui vai vir aqui está vendo 90 90 graus olha o parafuso onde ficou se você comparar com o outro o parafuso já virou 90 graus mais uma o parafuso vai virar mais 90 está vendo olha o parafuso já deu mais 90 deu mais 90 mais 90 mais 90 de lá também está vendo então apertado do meio para as pontas esse aqui ainda não está apertado esse aqui também está vendo aquele lá também esses outros parafusos aqui está sem apertar ainda os outros já estão apertados ó O parafuso foi apertado, está vendo, com 90, ele vai ter que dar mais agora meia volta para dar os 180 graus Esse aqui ainda está sem apertar, esse aqui ainda está, esse aqui também ainda está Esses parafusinhos aqui, se você não lubrificar ele, eu acho que ele nem vira viu, porque o parafusinho, se você, se você não jogar aqui um produto na rosca dele aqui ó, se você não, se você não lubrificar ele, ele é capaz que ele nem vira no motor, por isso que tem o toque de grau, porque troquimito nenhum consegue apertar esse motor não, troquimito não aperta, porque ele trava a rosca aqui ó, e não vai de jeito nenhum, sabe, passar óleo, passar algum lubrificante para desengripar, e antes de montar você repassar todo o bloco com os parafusos, que eu já repassei os parafusos novos dele, que vem nessa caixinha aqui ó, vem os parafusos novos, vem umas tabelas aqui, mas essa tabela nem a retífica conseguiu saber o que que é, e repassei todos os parafusos no bloco aqui ó, com óleo, com tudo e mesmo assim ainda trava, né, nessa parte aqui ele não vai dar 45 graus ainda ó, ele vai ter que dar 45 graus ainda aqui, nesse sistema aqui tá, você pega um óleo aqui ó, lubrifica todos os parafusos aqui ó, lubrifica todas as arruelas, tudo e monta, senão não vira de jeito nenhum, é o parafusinho é trava no, na rosca do bloco, sabe, não vai de jeito nenhum, tá, e aqui tem uma tabelinha aqui ó, pra vocês tem uma ideia ó, essa aqui, essa aqui é o parafuso que tá lá, aquele parafusinho aqui ó, essa, essa cabecinha aqui ó, que faz 360 graus ó, tá vendo, rodando aqui ele completa, começa do zero, 90, 180, 270, 360, então que o carro vai ser apertado com 90, mais 90, mais 45, por exemplo, esse aperto aqui, eu acho que é o melhor porque, ele dividiu 2,90 né, se você pegasse daqui para aqui, dá 120 graus ó, 125 graus, por exemplo, 90, mais 120 graus, 90, se você desce essa volta todinha aqui, e acontece, é muito tempo para esse parafuso rodar, então ele roda de duas vezes aqui ó, tá, que eu acho que é melhor do que, essa aqui é uma junta, isso aqui é a tabela de torque, depende da junta que você vai comprar lá, várias marcas de junta que tem para vender, são, é a junta de amianto, essa junta aqui, se for junta de ferro, aí tem que ver, se a tabela bate igual, essa aqui, aqui você vai dar um torque de, um e meio, mais 90, mais 90, mais 45, tá, esse apertinho aqui dele aqui ó, eu aperto quase todos os modelos que eu aperto com motor, eu aperto com esse sistema assim, de marcar a cabeça do parafuso aqui ó, porque aqui não tem como eu saber se o parafuso virou ou se não virou, porque, se ele não virar eu vou ver lá onde, se ele virou ou se não virou né, porque, você aperta de torque, as vezes você esquece um parafuso desse sem apertar, porque não tem como você conferir o torque né, você já deu um torque, vai dar outro, você não sabe se apertou aquele parafuso, se apertou esse, e se você marcar assim com a tinta aqui ó, o parafuso vai virar aqui no cabeçote ó, e você vai ver se ele virou ou se não virou, e se você não apertar, você vai ver a posição que está a tinta aqui ó, né, não dá, não dá problema não, pode apertar até sem, sem chave de torque angular, dependendo da marca do motor, os motor da GM, que usa duas medidas de 90, é fácil de você montar ele, apertando assim sem a chave de torque angular, sabe, aqui ele vai ter que dar mais uma de, mais uma de 45 graus, mais uma de 45, 45 graus a metade de 90, ó, tá vendo, esse motor, esse motor ele sofreu um aquecimento muito forte, esse bloco está sendo recuperado, sabe, a gente não tem ideia se ele vai ficar, o motor 100%, porque ele foi recuperado, e ele sofreu um desgaste muito grande, e a camisa dele chega e abriu no meio assim ó, fez um buraco na camisa do cilindro, sabe, aí mandou recuperar o cabeçote, queimou válvula, ele queimou válvula e abriu o buraco no pistão, no cilindro, empenou biela, sabe, tá, valeu viu, é uma dica assim ó, porque as vezes a, as vezes a mecânica ela, a gente não tem ferramenta própria, sabe, nós usa, nós usa até as vezes essas ferramentinhas assim ó, simples, baratinhas só, porque não tem como comprar um, poderia até ter como comprar, só que as vezes o, a gente, a gente não interessa de comprar um touroquímetro digital né, porque, as vezes as condições não dá né, mas a maioria usa esses touroquímetros, de estalo, touroquímetros mais barato só, e já começa com um, ele já começa ó, um grau, zero, um, dois, três, tá vendo, já começa com um, mas esse aqui até que ainda dá, só que as vezes essa hastezinha empena um pouquinho e já sai um pouco fora ó, um, dois, três, tá, mas ela aperta bem aqui ó, você vê que já saiu um pouco fora aqui do ângulo aqui ó, já saiu um pouco fora do ângulo aqui ó, um pouquinho mais de aperto aqui, mais um pouquinho, ele vai chegar um pouquinho aqui e já fica bom, ó, se você olhar os parafusos, eles estão quase todos nas posições só ó, ó, tá aqui ó, tá vendo, aí você soube que você apertou todos os parafusos por igual, se tiver uma diferença de cinco graus, poucos graus é normal, viu, beleza viu, e aí é